Um morador falou com a nossa equipe de reportagens enquanto estava de mudança. Dentro do carro tinha colchão e comida. Ele morava há dois meses na região onde as buscas estão concentradas. Por medo, preferiu deixar a casa para trás. A gente não pode vacilar, a gente é pai de família, né? Nós não podemos ficar, esperar, né? A gente tem que agir, mas já conseguimos. Mas vocês estão indo e voltando todo dia ou você vai passar tempo fora? É, agora nesse momento mesmo, agora só, enquanto maneira mais isso aí, ver se consegue resolver isso aí. Aí a gente volta, senão a gente não demora passar o tempo que for necessário por lá, né? Entendi. E os vizinhos estão fazendo a mesma coisa? Meus vizinhos, meus vizinhos que ficam lá, mas estão todo mundo com medo. Mas estão tentando que a sala não vá para sair também. Atrás tem o quê? Colchão? É, colchão, botijão, fogão. Tem coberta, tudo aqui, alimentação que nós estamos levando, né? Para não deixar nada na casa. Para não deixar nada na casa, né? Mora aqui há quanto tempo, irmão? Aqui mesmo vai fazer, aqui mesmo aí mesmo, vai fazer um... Vai fazer dois meses, né? Vai fazer dois meses que eu fiz a minha casinha aí. E nunca tinha visto isso aqui? Nunca, nunca, não. É um absurdo, né? A gente não espera muito por isso aí, não. Valeu. Viu? Obrigada. Vai com Deus, irmão. Tem muita gente fugindo desse local das buscas, com medo do Lázaro. Muita gente deixando a sua casa para trás, porque tem a informação de que Lázaro está invadindo as residências para roubar comida, mantimentos e, se possível, algum tipo de armamento também, carregadores de celular. Então, as pessoas estão com muito medo em relação a isso, estão deixando as suas casas. E aí